O corpo de Paulinho Faria chegou por volta das 10 horas da manhã em Parintins. Amigos, fãs e familiares expressaram a dor pela perda de um dos ícones do festival. O maior apresentador da história do Garantido foi reverenciado pelo Boi da Baixa do São José no aeroporto Júlio Belém. O cortejo do Garotinho de Ouro foi seguido por milhares de pessoas nas ruas da ilha Tupinambarana. As homenagens ao ídolo da Nação Vermelha e Branca continuaram na chegada ao curral Lindorfo Monte Verde. Paulo representa a paixão por esse boi, o amor por esse boi. É o inventor de tantas expressões que a gente vai, mas vão ficar. Paulo está na nossa memória, Paulo não morreu, Paulo é imortal, está no coração do povo. Paulinho é meu ídolo e a perda desse mestre é muito dolorosa para mim, como torcedor apaixonado do Garantido, que sempre fui e sempre serei. Ao mesmo tempo, eu me sinto honrado de ter continuado o legado que ele deixou. Os bombais de Parintins se vestiram de luto para a despedida do apresentador que marcou a história do festival e acendeu a chama da rivalidade entre os bois. No curral Zeca Chibelão, o caprichoso também fez uma grande homenagem. Paulinho Faria, assim como Arlindo, revolucionou também o item de número um. E hoje Parintins chora a perda de mais um ídolo do Festival Folclórico de Parintins, infelizmente. A dor da perda de Paulinho Faria transcende a disputa na Arena do Bombódromo, onde travou grandes embates e contribuiu com o agradecimento da festa do Boi Bombarço. Se eterniza como uma das grandes personalidades desse festival que hoje o mundo todo conhece. A história do Paulinho faz parte da história desse festival e muito Parintins, muito garantido, muito festival deve a ele. A história do Paulinho Faria, assim como uma das grandes embates e contribuiu com o agradecimento da festa do Boi Bombarço. A história do Paulinho Faria, assim como uma das grandes embates e contribuiu com o agradecimento da festa do Boi Bombarço. Muito bom! Obrigado.